Gente, olha, Maria, vem cá, Maria, essa outra menina bonita, essa menina Pikachu Pikachu A mais bonita no meio, você fica bem na ponta Vem, Dino, olha, eu queria agradecer a você, viu, Maria? Pela sua presença aqui, amor Oi? O Grito 3 O Grito 3? O que é o Grito 3? É grito ou é grilo? O Grito 3 Ah, o filme? Você fez filme? Não Ainda bem, né? Já pensou a gente ver? Quem te veste hoje, Maria dos... Foi, Maria, tomou duas balas, né? Fala, Maria, quem te veste hoje? Quem te veste hoje, Maria do céu? Silvete do infer... Não, do inferno tá mais pra cá, né? Gente, olha, quem me veste é essa roupa e uma calcinha que ficou lá em casa Quem me veste? Quem me veste? Varal de vizinha chique Tava no varal e eu... Dime quem te veste? Hoje, Santo Emílio Olha aí, quem veste ela? Palácio dos Enfeites, né, minha velha? Ceia Mentira, tá na promoção? Vai, te vem lá Olha que linda, 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 linda Você, viu, linda? Não, não é você não, achei que era ela Tá bom, gente? Cantarei uma noite... Aniversariante, criança Não entendi Aniversariante Quem é aniversariante? Eu Meu cu Quem acha que o aniversariante deve comprar o CD, aplaude agora! Cara, se eu soubesse como tá meu nome em São Paulo, minha velha Sua rola chega a 19? 23 Vira pra trás e enfia no seu cuncente Tá bom? No próximo, vai lá embaixo, ajuda a gente Conta o que, minha mãe? Não sou piadista Segredo da sua beleza Não posso falar um segredo da minha beleza Porque beleza tem você Não você, lá Não, gente, beleza é uma coisa fundamental Olhe pro meu corpo e tchau Beijo, gente, obrigado pela presença E hoje a boate até o meio-dia Por favor, gente, lá embaixo, o CD, a autografia Eu trouxe uma carimbadeira Ah, vai te fuder, Maria do Céu Meu cu Maria do Céu é você, né? É faxineira clinda, Borat Quem é Maria do Céu no jogo do bicho? Tá bom, gente, aplausos pra essa menina linda Maria do Céu Jimmy Kim Beleza, elegância, chave, sensualidade Eu mesma, Silvete, Maldia Ah, meu bem Vamos lá, gente bonita Quem quer se dar uma foto Tá bom, não acabou, gente Passando a minis Deixa a luz aqui, gente Vem! Vem! they'll! 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 they're all! They'll! he'll! Queporista que hoje Pra aqui mais, gente A manhã eu tô procando E o solo é si Tá pardo! Esse é o palonte pra vocês A钱.